Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Cerca de 100 mil títulos de propriedade foram entregues em vários estados esta semana para assentados da reforma agrária e para moradores de áreas ainda não regularizadas nas cidades. O presidente Michel Temer participou hoje da entrega desses documentos de imóveis em Caraguatatuba, no estado de São Paulo. A entrega faz parte do Programa Nacional de Regularização Fundiária. Criado em 2017, o programa facilita a concessão de títulos de propriedades para a população de baixa renda. Município brasileiro, no litoral norte do estado de São Paulo, Caraguatatuba tem mais de 116 mil habitantes e atrai turistas de todo o país com belas praias. Mas foi em busca de emprego que o Jaime, de Minas Gerais, veio para a cidade em 2009. E para fugir do aluguel, ele comprou um terreno no loteamento Jardim Mar, mas logo descobriu que havia sido enganado. O cara já tinha saído daqui de perto e não tinha como mais eu voltar o negócio. Eu já saí, quando eu fui na prefeitura e tal, aí eu fiquei sabendo que o lote era irregular. Assim como o Jaime, estima-se que mais de 11 milhões de famílias brasileiras moram em locais irregulares. Em 2017, foi criado o Programa Nacional de Regularização Fundiária Urbana do Ministério das Cidades, que facilita a concessão de títulos de propriedades para a população de baixa renda. Caraguatatuba foi uma das primeiras cidades a aderir ao programa e, como a iniciativa, veio a notícia boa para o Jaime. Ele finalmente vai poder ter em mãos a escritura do lugar, que vive com a mulher e o filho Gabriel. Trabalhando suado mesmo, para conseguir agora estar com o documento, saber que é seu mesmo, é uma questão de honra. O presidente Michel Temer esteve nesta sexta-feira na cidade para a entrega dos títulos e falou sobre os esforços do governo na regularização fundiária. Hoje nós damos continuidade ao mais abrangente programa de regularização de moradias que o Brasil tem visto nos últimos anos. Vou dizer a vocês, apenas em 2017, no ano passado, nosso governo emitiu mais títulos definitivos do que governos anteriores nos últimos dez anos somados. Se soma todos os governos anteriores, só no ano nós distribuímos mais títulos. O governo federal vai entregar mais de seis mil títulos de propriedade em Caraguatatuba neste ano. Só que neste loteamento, a meta é beneficiar 350 pessoas que há anos vivem neste local, mas não possuem o documento destes imóveis. Com a regularização, os moradores daqui de Jorgin Mar vão ganhar melhorias, como asfalto e saneamento básico. Um loteamento, vamos dizer assim, informal, a prefeitura fica impedida, às vezes, de fazer aquelas melhorias urbanas, como, por exemplo, o calçamento, a pressionar outros órgãos da federação, como, por exemplo, as empresas de eletricidade e de água, para trazer realmente a cidadania para o povo. Cada família com uma história e todos com o mesmo sonho, a escritura do lugar em que vivem. Como a Cineia, que esperou 16 anos para ter esse pedaço de papel tão importante em mãos. Dever cumprido de ele ter uma mãe que batalhou e daqui ele está tendo um alicerce para batalhar mais. Devido a que eles, porque eu cheguei aqui e tive que pagar aluguel, eles não vão ter que fazer mais isso. Eles têm onde morar para batalhar um futuro melhor para eles. E hoje teve entrega de títulos de imóveis também na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Mais de 2.200 pessoas receberam os documentos das propriedades, entregues pelo ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, que representou o governo federal. Há 36 anos, Dona Luísa chegou ao Parque Royal, comunidade localizada na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. De lá para cá, criou os três filhos e viu a comunidade crescer. A única coisa que faltava para que Dona Luísa se sentisse realmente em casa, chegou. O título de posse do terreno. Eu só sabia que eu morava aqui. Só sabia. Onde você mora, Dona Luísa? Ah, eu moro na Cláudio Cotinho. Mas eu só sabia que eu morava aqui. Não tinha documento nenhum. Agora não. Agora eu posso dizer a minha casa. Além de Dona Luísa, 2.260 pessoas receberam o título de propriedade de suas casas no Parque Royal. São pessoas que vieram removidas de uma comunidade onde existia uma palafita. Elas tiveram a urbanização, a casa, mas até hoje não tinham o título de propriedade. Com a lei aprovada no Congresso ano passado, todos nós prefeitos estamos exultantes. Porque essas pessoas agora vão poder ter a dignidade de serem donas do lugar que moram. Com o título de propriedade em mãos, o cidadão tem todos os direitos como qualquer outro morador da cidade. Ele passa a ter endereço com CEP regularizado e poderá vender o imóvel, deixar de herança para os filhos ou colocar o terreno como garantia para um financiamento. O cidadão antes não tinha endereço, não tinha nome na rua, número na sua casa. Com o processo físico urbanístico, com o processo de urbanização, o morador ganhou já um endereço que ele possa apresentar a sua conta de luz, de gás, enfim. Representando o presidente Michel Temer na cerimônia de entrega dos títulos, o ministro do Esporte destacou o avanço da medida. O documento que lhes assegura que ninguém vai poder chegar lá e dizer que aquela casa, que aquele lar, que aquele espaço não pertence a vocês, não está sob a possibilidade de vocês transmitirem aos seus herdeiros a possibilidade de usar esses imóveis como garantia de operações de crédito, de crédito habitacional. Portanto, isso sim é a ação de cidadania, sim é a ação que leva dignidade à população, que responde às necessidades da população. Além de Caraguatatuba, também foram entregues hoje títulos de propriedades rurais e urbanas no Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Pará, Rondônia e Rio de Janeiro. Para regularização fundiária rural, vão ser liberados até o fim do mês, pelo INCRA, 12 milhões de reais. A ideia é, além do título da terra, garantir também recursos para que o pequeno produtor possa se fixar e trabalhar na propriedade. E uma última informação. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, confirmou hoje que a munição usada no assassinato da vereadora Marielle Franco foi roubada na sede dos Correios, na Paraíba. De acordo com o ministro, a munição foi roubada em 2006 e a Polícia Federal já abriu mais de 50 inquéritos por conta desse crime. O ministro disse ainda que a Polícia Federal escolheu o melhor especialista em impressões digitais e em DNA para colher o material genético nas cápsulas na cena do assassinato da vereadora e que esses dados serão colocados em um banco de dados em busca de identificar os autores do crime no Rio de Janeiro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.